Esse aí é o LH de Realengo, famoso Caspirá, o rei do cabaré, vem aqui que tu vai ver Olha pro LH e faz cara de safada, olha pro LH e faz cara de safada Mostra que tu sustenta, então vai rebolando a raba, mostra que tu sustenta, então vai rebolando a raba Bum, bum, balançou, bum, bum, balançou, bum, bum, balançou Ai droga U, chal 46,不知道 que tu sustenta, então vai rebolando a raba, mostra que tu sustenta, então vai rebolando a rafa E aí grava, mostra que tu sustenta, então vai rebolando a raba, mostra que tu dustenta, então vai rebolando a raba Bravo pego, הע. Periguete das putas chique, as piranha tudo gama LH das piranha, LH das piranha, LH das piranha, LH das piranha Que vem põe ela, que vem põe ela Toma a pau safadona, toma a pau safadona, toma a pau safadona Piranhona, 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 piranhona O DJ LH ela toma, na zona oeste ela toma, tem pão de luz que ela toma A que real leva ela toma, tem esse bolete ela toma, com a nação tropa ela toma Toma a pau safadona, toma a pau safadona, toma a pau safadona DJ LH vai te melhorar com pau 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 DJ LH vai te melhorar com pau 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 Batede em LH, vai te melhorar com pau Bota a cara no colchão, e pina a bunda pro alto Para nessa posição, vou rebolando de 4 Bota a cara no colchão, e a do Souza é outra parada Bota a cara no colchão, e pina a bunda pro alto Para nessa posição, vou rebolando de 4 Caraca, amiga, nem te conto Sabe o LH de relengo? Caralho, ele é foda É putarinha sensacional Gabi Nunes tá lançando Se brotando LH que eu vou te pulando 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 Kika, rasga, rasga na buceta Sobe e rasga na buceta Sobe e rasga na buceta Kika, rasga, rasga na buceta Sobe e rasga na buceta Kika, rasga na buceta Sobe e rasga na buceta Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Aquecer na bucetinha 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 E volunas, vai pra trás Quando vai ai, vai pra trás Quando vai ai, ó Te taco o pau Tu fica viciada Fica fora do normal E tu também falou que rola o bacanal Fica toda bomba quando tu mamar meu pau Vai tá legal, vai tá legal Se tá com o pau, fica viciada, fica fora do normal E tu também falou que rola o bacanal Fica toda bomba quando tu mamar meu pau Vai tá legal, se tá com o pau Se tu fica viciada, fica fora do normal E tu também falou que rola o bacanal Fica toda bomba quando tu mamar meu pau Vai tá legal, vai tá legal Se tu fica viciada, fica fora do normal E tu também falou que rola o bacanal Fica toda bomba quando tu mamar meu pau Vai tá legal Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta LH, bota aqui, LH Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Olha a mama aqui, olha a santa aqui, leva lá pra mim, o que você faz? Olha a santa aqui, olha a mama aqui, leva lá pra mim, o que você faz? Rebolo, tu me deixou de pau, durão, rebolo, tu me deixou de pau, durão Vem piranha, sua safada, vagabora, rebolando a dia de jantar Tu saiu, tu me deixou de pau, durão, tu saiu, tu me deixou de pau, durão Rebolo, tu me deixou de pau, durão, rebolo, tu me deixou de pau, durão Olha a mulher que tá presente no baile, levanta a bunda, empena a bunda E vem assim ó Pega a versão, Iago Souza, é outra parada É só de um poro grave, é putaria do começo até o final Ela é um furado, quem derrubou